A Leixo FM É Bruno Leixo a falar no rádio Bom dia Vou estar cá hoje dentro do busto Responsável por trazer um tema Olá, bom dia Diz lá o tema, anda Pode ser os Jogos Olímpicos de Inverno Pode Mas ainda há dias falei disso Falaste? Aonde? Olha, nem sei Mas acho que falei disso não sei aonde Pronto, mas olha Há três coisas sobre estes Jogos Olímpicos de Inverno Que eu gostava de trazer para a discussão Diz lá Primeiro, o facto de as Coreias terem jogado juntas Ah, isso foi nos Jogos Olímpicos Pensava que tinha sido na Eurovisão Eurovisão? Caramba, a Eurovisão é na Europa E depois? Costuma ter a Austrália E Eurovisão é uma maneira de dizer Estava a falar do festival da Eurovisão deles A Ásia Visão, o que é que é Ah, mas não foi isso Foi nos Jogos Olímpicos de Inverno A equipa de Hockey Feminino jogou junta Com atletas da Coreia do Norte e da Coreia do Sul E ganharam alguma coisa? Não, perderam os Jogos todos A sério? Caraca, que bonita história de irmandade entre os povos Olha que bela mensagem Estes Jogos Olímpicos deram ao mundo, ah? Joguem juntos e sejam escabacados Sim, senhora Acho que era uma questão mais simbólica Do que interessada em ganhar medalhas, não é? Oh, mas pois queixem-se que aquele Presidente garoto da Coreia do Norte anda danado Bem, para além disso Nesses Jogos também houve aquela polémica dos atletas russos E do doping Doping? Nos Jogos Olímpicos de Inverno? Isso não existe Não existe, mas não existe porquê? Para já, os atletas estão todos bêbados Para aguentar aquele frio Sobretudo os russos Pois estão todos encasacados Com algumas 10 camadas de roupa Sim, e depois? E depois que as drogas não funcionam Se tivesse tanta roupa vestida Nunca viste um drogado Anda sempre de cherte A maior parte até anda tronco nu Porquê que achas que é? É para a droga funcionar, hein? Esses Jogos Olímpicos de Inverno tiveram algum atleta de cherte Ou em tronco nu? Claro que não Então cala-te Não houve nenhum doping Diz a terceira coisa que querias dizer, mas é Esta é mais uma curiosidade Dos esportes de Inverno Sabes qual é que é o que os portugueses parecem gostar mais? Segundo uma pesquisa da Google Sei É aquela mãe andada de seguir num pinhal cheio de neve Com uma espingarda a mandar tiros a uns algos Chama-se Viatlo Errado É o Bob's Lad O quê? É que nem parece tão empurrar um carro que não pega Depois já estão lá para dentro e deixam num tubogão Sim, esse Essa é uma porcaria Nem sabia que era um desporto Pensava que era uma coisa de rir Para entreter o público quando está à espera das provas a sério De rir, mas qual é a piada? Eles às vezes caem Têm piada O Viatlo é melhor E é plemico Sabias que uma vez um atleta que estava a fazer a prova Viu outro atleta mais à frente Tirou a espingarda e mandou-lhe um tiro no joelho sem ninguém saber? Só para ele ganhar Que o outro era melhor no Viatlo que ele Isso não foi na patinagem artística Mas há espingadas na patinagem artística Temos juízo? Não, mas essa história Há uma parecida, mas foi em patinagem artística Com a Tony Harding Agora até há um filme sobre isso Não Isso foi no Viatlo Na altura foi muito falado Ok Mas pronto, eram estas as três coisas dos Jogos Olímpicos que eu tinha para falarmos hoje Três porcarias Mas eu vou dizer uma coisa com interesse a sério Para saber o problema que tu estragaste Foi uma ideia que eu tive agora Já te contei a minha ideia dos Jogos Olímpicos de praia, né? Já Pronto E agora tive uma ideia para mais dois Jogos Olímpicos De outono e de primavera Ok, e como é que eram? Os Jogos Olímpicos de outono eram no outono Os de primavera eram na primavera Está bem, mas só isso Não tinha mais nada de diferente Tinham As provas até eram quase as mesmas, mas Nos Jogos de outono era sempre por cima de folhas de árvores Secas todas secas A vez é cheque, cheque, cheque E à volta do recinto havia muitos homens a assar castanhas Era uma fumarada desgraçada Só isso Mas qual é o interesse? Pá, folhas secas no chão é bonito E os atletas não viam quase nada durante as provas por causa do fumo Eu acho super interessante Ele que o desporto precisa de se reinventar Anda tudo muito chato Então, e os Jogos da Primavera? Essa era É a ser de andorinhas a fazer barulho Muitas tudo ao mesmo tempo E os atletas tudo cheiam de alergias Vais-me dizer que não vias estes Jogos Olímpicos? É pá, acho que não, sinceramente Eu ia Mas estás tudo a espirrar e afastar andorinhas com os braços A Leixo FM Quebrou um leixo? Está falando rádio Jogos Olímpicos? Tchau, tchau.